Pensa você que dois indivíduos são detidos pela guarda civil por roubo a duas funcionárias da saída do shopping. A saída do shopping sempre é preocupante, sempre é complicado, não é verdade? E dessa vez a ação da guarda conseguiu deter então aí os indivíduos que estavam envolvidos. E tem arma aí também, né? Dá uma olhada. Pode soltar. A gente sempre traz aqui juntas viaturas, tanto da polícia militar também, como a polícia civil e a guarda civil constantemente apresentando ocorrências de furto e roubo na saída do shopping. E dessa vez não foi diferente, né? A equipe avisada, através do sistema de comunicação, roubo em andamento ali na proximidade do shopping. Vou conversar agora com o Garrido para saber como é que foi essa ocorrência. Bom, Garrido, constantemente, tanto a guarda como as outras equipes de combate ao crime da cidade, acaba recebendo sempre a notificação roubo e furto ali na proximidade do shopping. E dessa vez chegou via rádio para vocês. Como é que vocês chegaram até a autoria aí desse roubo? É, boa noite, Neto. A gente estava em patrulhamento pelo bairro Vila Resende e a gente ouviu a viatura 2.8 irradiar que pela saída de trás do shopping ali tinha acabado de acontecer um assalto. indivíduos de bermuda colorida, um deles trajando uma blusa de moletom azul, estariam em posse de uma arma de fogo e subtraíram das vítimas a bolsa, a carteira e os dois celulares. Dadas as características, a gente iniciou aí um patrulhamento nas adjacências do shopping e nos bairros, aos arredores ali, Areião. E na estrada que liga Piracicaba a São Pedro, a gente avistou nas proximidades do Postal Godual os indivíduos com essas características. Feito de imediato a abordagem, nos mesmos, um deles já se encontrava ainda com a arma na mão, porém durante a abordagem não se boçaram nenhuma reação, vindo a soltar o revólver no chão. Questionados sobre a bolsa, eles informaram a equipe que dispensaram no trajeto, nos levando até onde eles teriam dispensado, o que levou a recuperar todos os objetos que foram produtos desse roubo. O caso é a vítima, né? Foi uma mulher, é isso? Foram duas mulheres, são duas funcionárias, duas vendedoras que trabalham no shopping e estavam saindo do horário de trabalho naquele momento. Diante dos fatos apresentados aqui no plantão? É, exatamente, apresentado no plantão policial. Os dois indivíduos, um sendo um maior e um menor, foram autuados em flagrante aí, recolhidos. O menor ficou apreendido também e será apresentado no fórum, na vara da infância. E ficando os dois aí detidos. Agora, a atuação deles ali, pode ser que tenha outras vítimas aí, serve de alerta, né? Pela atuação deles, né? Que se tiver outras vítimas, que entre em contato aqui na Polícia Civil, no plantão policial. É, exatamente. Tem que entrar... Ali é um local muito propício pelo fato da pouca luminosidade. Então, vamos falar sobre isso, né? Até servindo até de... Para a população que está em casa, orientando a população que está em casa, é constantemente ali furtos, roubos também naquela região. É a parte de trás ali do shopping, né? Na parte de fora, não no shopping propriamente. O shopping tem a segurança, que garante. Mas na parte externa, que é o trajeto que vai até o ponto de ônibus, né? O que você desse aí como conselho também, para quem sai, né? Tanto os clientes do shopping, como as pessoas que trabalham no shopping, você desse uma orientação para as pessoas que estão saindo ali por volta das 22 horas? É, o interessante seria não sair sempre em grupos, né? De número elevado de pessoas. Ou que tenha a opção de pegar ou de tomar o ônibus na Avenida Limeira, ali onde tem uma concentração maior de pessoas e a luminosidade é bem melhor ali. Porque devido ali ao prédio da Receita Federal, uma vez que além da luminosidade ser precária, tem vários pontos onde pode ter algum elemento escondido e acaba sendo surpreendido aí. O ideal então é que se evite essa saída lateral aí. É, exatamente. A gente intensifica o patrulhamento naquela área ali, porém, reduziu bastante, mas não conseguimos zerar esses roubos pelo local. No caso dessas duas vítimas, né? Elas encontraram com a viatura que já fazia o patrulhamento ali na região, né? É, exatamente. A viatura fazia esse patrulhamento já visando minimizar esses roubos que tem ali pelo local e foram instantâneamente e eles já contataram com a viatura que patrulhava o local comunicando do roubo, que foi de suma importância aí pela comunicação via rádio da gente que, da viatura do GAP que estava nas proximidades também, conseguir fazer um patrulhamento aí logrando êxito em deter esses dois indivíduos. Nessa noite, ocorrência aí 100%, né? Arma prendida, dois aí encaminhados até o plantão policial e os bens recuperados. Menos uma arma, na verdade, né? Nas ruas, dois indivíduos, dois assaltantes também foram tirados das ruas e todos os, pertencem todos os bens das vítimas recuperados. Quem que participou da ocorrência? Participou a equipe do GAP 08, o GC Zayala Alexandre de Garrido e tivemos aí o excelente empenho da viatura 28, GC Esgrange e Emi Aurélio que estavam nas proximidades e atenderam as vítimas. Olha, gente, a equipe do GAP nessas ações, você viu que foram pegos já lá, mas nem longe, né? Na estrada que vai para São Pedro aí, conseguiram recuperar e também apreender essa arma que saiu das ruas da cidade de Piracicaba. Por isso, tem que contar com a guarda civil, usar o telefone 5-3 para contar com a guarda civil de Piracicaba. Obrigado. Obrigado. Obrigado.